pessoal estamos aqui na fazenda sítio de João Afonso chegamos aqui na entrada olha só que lugar bonito onde ele reparar bem no pé do morro a pescata de água ali deve descer uma coisa bonita lá como é que pode que maravilha nós vemos aqui eu coloquei minha filha para dirigir tudo aquilo ali de lá para cá sem experiência e a menina passou até aqui chegou morreu aqui a menina minha menina olha a honra né o mal selvagem Silvestre então bora passar aqui pela porta agora eu vou fechar agora filho por aqui ó Afonso rapaz ele veio parar no lugar desse aqui agora eu entendo ó pessoal que lugar bonito isso vou andar bem devagarzinho para vocês verem esse aqui é um dos técnicos mais requisitados de Brasília vem parar para cá que lugar bonito tem uma vaquinha aqui ó uma vaquinha pastando nossa meu sonho e aí e aí e aí e aí e em Brasília você tem um lugar desse para refugiar a mente isso é a melhor melhor coisa do mundo olha só pastando mais outro portão lá se vem estamos bem recebidos então pessoal fomos bem recepcionado aí para pela cachorrinha né e nesse vídeo a gente conta a história do nosso amigo aí que como muitos né aí perdeu os seus parentes os seus seus entes queridos de sua mãe e vamos aqui com o irmão João né e sua esposa que deixa uma mensagem maravilhosa vamos acompanhar tá pessoal o ruim é porque tem que cuidar né dá muito trabalho não de cuidar não é problema a gente dá o melhor da gente com o que a gente tem entendeu aí eu vim pensando assim ela fica pegada no tempo e assim eu sempre conversa com Deus é passageiro é conseguir conquistar nada você leva nada quando você morre você vai dentro de uma caixa você não leva nada nem a roupa que você vai vestir é você que escolhe é os outros que escolhe e antes de você terminar de eu posso deixar essa mensagem pode pode a prioridade de Deus hoje nos últimos dias que nós estamos vivendo é as almas e as pessoas ele não quer que ninguém se perca amém entendeu é isso mesmo boa mensagem boa mensagem e a gente pode se apegar às coisas materiais porque lá na palavra de Deus diz que o que você quiser tudo que você quiser para Deus Deus ele nos recompensa ele não deixa nada ele não quer nada de graça não isso aqui é tudo temporário tudo que você vive aqui nesse mundo é temporário passageiro é passageiro é ilusório nunca nós vamos conseguir é conhecer a eternidade as coisas de Deus então mesmo que nós for para lá nós vamos ser todo dia nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais e mais de Deus então tive a oportunidade de conhecer Dona Antônio e seu João né esse lugar maravilhoso cheio de nascentes cheio de riacho pessoal e aí começa uma história que aí a gente tem que entender a espiritualidade de Deus e o que ele nos provém a fazer para o bem das pessoas olá pessoal tudo bom olha aqui emocionado muito emocionado achou que ele ia ter com certeza de alguma forma graças a Deus corremos muito aqui ó colocamos a tela muito emocionado achou que não ia ter que não ia funcionar fui longe hoje né na fercal com meus amigos vão atrás dessa tela colocamos aqui muito bom ver ele emocionado aqui porque afinal de contas representa a mãe dele né que já se foi mas de alguma forma vai estar aqui né fiz o que pude botei todos os botei todos os parafusos botei tudo bem apertadinho ainda adquirir mais placa caso ela pare né e aí só resta aí obrigado meu querido obrigado por me ajudar essa da essa emoção aqui para o canal aquele abraço aí pessoal trazendo de plaza 50pj é 50pj trazendo 50 tá pessoal me emocionei também aqui o que eu te faço eu perdi a minha recente eu fico até tem quanto tempo 3 é quase ela teve uma morte encefálica né uma morte cerebral aí eu tava com ela na hora que deu o negócio as últimas palavras tudo assim passou por tudo aqui pra frente é eu arrumei esse negócio tipo roupa do belório caixão tudo reconhecimento de corpo tudo foi eu e essa televisão representa a presença dela representa a presença dela foi isso que eu falei junto dá um jeito aí cara rapaz marca né marca mesmo então nesse caso você nem vai dormir de noite né acho que eu nem vou dormir aqui eu nem vou dormir aqui eu não tô chorando tanto não vai chegar em casa eu tava tomando remédio pra dormir toda vez que eu ia dormir eu não conseguia tipo eu dormia sem perceber porque aquela lembrança do último momento aí apagava né apagava o corpo assim dormia né porque ele tava com sonho porque ele tava exausto realmente você teve assim mas você teve um privilégio com ela no último momento e eu que nem vi aí dói mais ainda né eu não vi e aí tipo pra mim qual que ela vai chegar ontem mesmo foi agora dia primo vai ser aniversário dela desde onde eu tô lembrando da minha mãe é muito surreal e eu vou chorar por vocês que eu não perdi a minha ainda a minha tem 70 anos tá eu ainda vou passar por esse sofrimento ainda gente é tá bem aqui minha velhinha tá bem aqui cara tá bem aqui do lado doentinho até enxergando um pouco mas nossa velho eu tô emocionado porque eu sei que se eu viver eu vou ver essa eu vou passar por isso né é gente é honrar mesmo isso deixa mais um e deixa uma sensação melhor né quando parte é porque quando parte a gente sempre fica com aquele sentimento poxa poderia ter feito mais poderia ter estado mais ali do lado né e é dolorível por isso que eu falo com meus primos pra quem tá com sua mãe viva valorize ame porque uma hora você acha que falta e muita falta muita falta e partiu cedo né minha mãe faleceu muito nova meu mãe faleceu com 37 pois é muito nova 37 anos ele é novo isso deixa um furo na cerebral não vamos mesmo quase na idade 37 pois é hoje ela já tá com uns 40 então vamos lá pessoal vamos comigo olha pessoal ele não mediu esforço 9 horas da noite eu chamei ele tô aqui indo levar na casa dele né tô seguindo aqui né pessoal histórias que nem essa merece ser contada né tomara que não tenha polícia é aqui no meu setor olha aí ele veio né e eu tô indo deixar eu me sensibilizei pessoal essa televisão é um é um caso a parte eu fiz um maior esforço pra arrumar essa televisão ela ficou funcionando arrumei né e aí o que acontece com essa televisão ela parou né comprei a tela duas vezes né a primeira vez ela parou e a segunda vez eu fui atrás coloquei né comprei de novo coloquei e testei dessa vez eu tenho certeza que tá funcionando e pra ele é muita né pessoal tem muita é a nostalgia porque é a lembrança da mãe né eu não tinha participado mas assim a aquela aquilo que dá né em você poder ajudar né e se esforçar um pouquinho a mais pra botar pra funcionar como se fosse como se eu tivesse fazendo ali o papel de Gugu Liberato ou de algum outro apresentador de TV né e eu pensei em deixar pra lá a televisão mas depois eu vi que era uma questão de honra né e eu vi que é uma televisão de plasma de imagem muito boa né e eu coloquei pra funcionar tem um carvinho atrás de mim ali vou dar um pausa aqui e já é noite e eu vou deixar a televisão na casa dele né pessoal muito ruim perder a mãe né e é uma história né pessoal sempre tem uma história atrás de qualquer objeto né e tem objeto que é de estima faz lembrar faz né eu tô conversando aqui com vocês e ele ali né ele disse que nem vai dormir a noite é porque isso representa muito né o carinho que ele tinha por a mãe morreu cedo morreu nova né aos 30 e poucos anos né e é isso pessoal fiquei até emocionado porque eu tô com minha mãe com 70 anos né e eu sei que se eu viver né mais eu vou passar por essa dor que é uma dor que né eu não sei descrever ainda né e é só pra deixar registrado né que né a gente eu tô filmando aqui dirigindo e filmando não vi a polícia ainda não mas como é no meu setor e aqui é meio que ainda sem o policiamento é bom que você conhece aqui né o trajeto até a casa dele aí você fala ah é perigoso não não vejo perigo aqui é nove e pouco não dez e pouco da noite né tá aqui no dez e meia da noite eu liguei pra ele falei vou levar eu vi que significava muito pra ele né e chegamos pessoal chegamos eu não poderia deixar de contar essa história me despeço de vocês aquele abraço deixa o like Deus abençoe a todos tchau tchau